Há 45 dias o Exército Brasileiro está com base montada em Confresa, dando apoio à Operação Guardiões do Araguaia realizada pelo IBAMA. E durante essa passagem o Exército prestou homenagem a algumas das pessoas que participaram deste convívio com o Exército aqui como uma forma de reconhecimento, dando essas pessoas certificados, inclusive ao diretor da RNA TV. E eu estou com o Major Cardoso Maia, com quem a gente conversa. Bom, Major, o que que levou o Exército a prestar essa homenagem a essas personalidades aqui de Confresa? Primeiramente, boa tarde a todos. Essa homenagem é para exemplificar, é para solidificar o agradecimento do Exército, desde a nossa chegada até o presente momento, pelo apoio sistemático e constante da sociedade do município. E essa formatura é justamente isso, é formalizar, agradecer por meio dos representantes da sociedade local, todo o apoio prestado ao Exército Brasileiro. Agora, Major, está sendo feita a troca da tropa aí, né? Perfeitamente. Esse primeiro contingente está retornando e agora domingo chegará o segundo contingente, do 18 Grupamento de Artilharia de Campanha, sediado em Rondonópolis. Agora, como é que foi esse tempo que vocês ficaram aqui em Confresa? O saldo altamente positivo. O Exército, além de proporcionar segurança ostensiva aos órgãos de fiscalização, também veio focado em estreitar o relacionamento com a comunidade local. E isso aí foi realizado com toda certeza, através das atividades cívicos sociais, das palestras nas escolas, da recepção da sociedade e da comunidade local, e confirmado isso com todo sucesso. O senhor também está indo junto com o pessoal, mas é possível voltar com o tempo para cá novamente, né? Poderá acontecer essa situação, uma vez recebendo ordens. Certo, Major, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer vir aqui com o senhor às vezes. Olha, e aqui tem algumas das pessoas que foram homenageadas, entre elas o secretário de Saúde do município, o padre Alex. Bom, secretário, para o senhor estar recebendo essa homenagem aí do Exército, o que que representou? Primeiro, é um agradecimento a toda a equipe do Exército pelo trabalho realizado no município. Na área da saúde, nós conseguimos realizar uma parceria, onde foram mais de 300 atendimentos realizados, nas glebas Jacaré Valente, Novo Planalto, Buriti, na Vila Buriti, no Veranópolis. Então, né, isso é um, manifestar nossa gratidão e o reconhecimento a eles por esse trabalho que realizou no nosso município. Obrigado. Aqui também está o diretor da Rádio Confresa FEME, que também foi um dos homenageados. É uma honra muito grande para a gente, porque é o Exército a primeira vez que está em Confresa. Eu me sinto hoje, então, tipo assim, o segundo presidente de hoje, porque hoje nós estamos com a comemoração da nossa cidade com 33 anos de fundação. Isso aqui vem a sonha de que ser a gente, porque, de qualquer maneira, ser lembrado, né? Reconhecimento. Reconhecimento, que alguma coisa a gente fez, né? Parceria e tal, né? Então, acho que, é o que eu acabei de falar, é o dever de casa. A gente fez o dever de casa e, com isso, estamos sendo homenageados com o diploma, que eu acho que a gente vale muito. É muito, isso é muito, muita coisa. Certo. Então, essa foi a forma que o Exército encontrou de estar agradecendo algumas personalidades e algumas empresas aqui em Confresa, pela parceria, a divulgação das ações, a gente da RNA TV, por exemplo, o pessoal da Rádio Confresa FEME também fazendo transmissões, falando sobre os assuntos, a Secretaria Municipal de Saúde, na parceria com o pessoal do Exército, ou seja, prestando aí, levando esse trabalho da corporação e também, ao mesmo tempo, no caso da Secretaria, já, só ampliando os trabalhos da Secretaria. A Rádio Confresa FEME fazendo as transmissões das ações feitas pelo Exército e a gente também em outras matérias que você já acompanhou aqui pelo RNA Notícias. Com imagens de Jean Carlos e Marcio Novaes para o RNA Notícias.